Boa tarde pessoal, boa tarde, boa tarde novamente, espero que vocês todos tenham almoçado, estejam bens, e agora vamos falar um pouco sobre segurança, o tema hoje apesar de voltado um pouco mais para .NET, ele se encaixa perfeitamente em outras tecnologias, apesar de alguns demos e alguns códigos estarem voltados para .NET. Bom, para quem não me conhece, sou o Bruno Brito, sou pai de três crianças, sou Microsoft MVP, atualmente eu trabalho como desenvolvedor na desenvolvedora I.O., sou arquiteto de software lá, e eu sou branco, eu tenho que me descrever, eu sou branco, tenho cabelos castanhos, 1,79m, estou vestindo um tênis ridículo amarelo, estou de camiseta preta e calça jeans. Mas seguindo para falar do nosso tema, vamos falar sobre autenticação e autorização, e quando a gente fala de autenticação e autorização, esse tema eu gosto de começar ele do bem básico, que é definindo o que é um e outro. Por quê? Porque esses limites no dia a dia, muitas vezes a gente perde ele e pode, como consequência, nos atrapalhar em fazer um e outro. Bom, qual que é autenticar? Autenticar é o processo de provar, de mostrar quem eu sou, e autorização é verificar se eu posso fazer aquilo, aquele algo ou alguma coisa que eu estou querendo fazer. E aí, vamos sair do mundo digital, a gente vem para o mundo físico, e no mundo físico ele limita muito, o mundo digital, aliás, limita muito o mundo físico. Quando a gente chega na nossa empresa, a gente vai, entra, tem uma catraca ali, nós temos um crachá, como aqui do TDC, ou nas catracas mais novas nós colocamos o nosso dedo, e naquele momento nós estamos nos autenticando. A catraca vai verificar quem nós somos e a gente entra no prédio. Chegou, entrou no prédio, significa que você pode ir na sala 701, no sétimo andar? Significa que você pode ir na sala 202, no vigésimo andar? Não. Significa que você só pode entrar, e aí a autorização é esse processo de verificar se você pode entrar nessas salas. Nessas salas, a gente pode estabelecer um paralelo, que seria, por exemplo, as nossas APIs. E a pergunta que nós vamos responder ao final dessa palestra é, como que a gente pode proteger, como a gente protege a nossa aplicação hoje, e saber se a forma que nós escolhemos faz sentido para aquilo, para a nossa arquitetura? Porque a gente vai ver que está muito relacionado a nossa arquitetura, a forma que a gente protege a nossa aplicação. E quando a gente está falando especificamente de autorização, nós temos algumas estratégias para autorizar um usuário. E essas estratégias, a gente classifica elas em três estratégias, que é role-based access control, o RBAC, vocês já devem ter visto isso no Azure, para quem trabalha com Azure. Você tem o claim-based authorization e o policy-based authorization. O role-based, eu gosto de pensar nessas estratégias de forma cronológica. Quando a gente estava utilizando lá em 1990, 2000, Windows, você se logava na sua empresa e você participava de um grupo. Você era, por exemplo, do grupo de coordenadores. Participando de um grupo de coordenador, você podia acessar algumas pastas, dentro dessas pastas, algumas planilhas desse grupo de coordenadores. A mesma coisa para o grupo de gerentes, enfim. E aí você participava de grupos. Conforme as nossas aplicações, as nossas empresas foram evoluindo, o mundo digital foi evoluindo. Controlar apenas aquilo, controlar aquilo que eu posso fazer dentro de um sistema apenas com grupos, já se torna ineficiente. E aqui um exemplo, daí do claim-based, ele entra, e aí eu começo a olhar para as atribuições do usuário, eu olho para as características dele. Um exemplo básico. Quando a gente abre o Netflix, ele sabe a nossa data de nascimento. Então, se eu tenho 12 anos, eu vou ter acesso ao catálogo até 12 anos. Se eu tenho 16, eu vou ter acesso ao catálogo até 16. Ou seja, ele está me liberando um catálogo baseado no atributo do usuário, que seria o claim-based. Não que o Netflix seja exatamente assim, mas para ilustrar para a gente. O policy-based já é uma mistura, ele é uma evolução. Então, eu vou utilizar tanto as estratégias anteriores, como fazer uma evolução. Por exemplo, ele está no grupo de coordenadores, ele tem mais de 18 anos e ele faz parte do comitê da LGPD. Se ele atender a essas políticas, portanto, ele vai ter determinados acessos dentro ali do meu sistema. E agora, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de código. Por quê? Porque fazer a autorização, seja na minha API, seja ali na minha aplicação, o server-side rendering, é muito simples. Apesar dessas estratégias, a gente vê que é extremamente simples. Então, por exemplo, o authorize ali, que é o primeiro... Deixa eu ver se eu consigo... Não foi. Mas o primeiro método, o authorize. O authorize é só verificar se você está autenticado. Como assim? Eu passei na catraca, no mundo físico, entrei na minha empresa, na catraca. Eu posso acessar o café, por exemplo. Basta eu estar autenticado. É o mais simples possível. Aí, eu tenho os grupos que a gente acabou de falar. Então, é só uma anotação. Roles. No .NET, a gente faz o claim-based também com policy. Eu já vou mostrar como a gente configura. Mas aí, eu vou ver se ele faz parte dos gerentes. E, por fim, o policy tem que ser o gerente do departamento de vendas. Então, eu estou especificando um pouco mais. E a configuração no .NET, mas se você estiver no Node, no Java, ele muda ali um pouco a syntax, a anotação, mas, essencialmente, ela é muito simples. Eu vou configurar, por exemplo, o manager. Eu tenho que ter a claim, chamado Employing Function, com o valor manager. E a policy ali, que ela é um pouco mais complexa, eu tenho que estar autenticado. Eu tenho que ter a claim manager e eu tenho que fazer parte do departamento de vendas. E aí, atendendo a essas políticas, como consequência, eu tenho acesso a alguns lugares da minha aplicação, alguns endpoints. Mas agora, a gente viu a autorização e eu quis só pincelar ela. Porque qual é o nosso objetivo? Porque, geralmente, lá no primeiro dia de projeto nosso, o que acontece? Como que eu protejo minha aplicação? Eu vou usar HUCs? Eu vou usar JWT? Eu vou usar WALF2? Essa é a pergunta que a gente faz no primeiro dia. E aí, nós temos uma tendência a associar essas formas de autenticação e autorização, a gente já vai entrar um pouco mais no detalhe, com a tecnologia. E esse é um erro nosso. Por exemplo, se eu estou usando .NET MVC, eu vou usar Cookies? Se eu estiver usando um Node, utilizando uma biblioteca, um framework React, no front-end. Então, significa que o meu Node, eu vou emitir um JWT. Como é uma SPA, eu vou usar JWT. E esse é o caminho que, usualmente, nós, desenvolvedores, comunidade, fazemos. Mas a gente comete um erro, porque não é por aí. A pergunta que é aqui, a melhor resposta seria aquela resposta, sabe, do sênior ou do consultor? Qual que é a resposta clássica? Depende. Exatamente. E a gente vai responder esses dependentes. Esse é o nosso objetivo. Então, começando com Cookies. O que é um Cookies? O Cookies é um dado que o browser gerencia para mim. Então, lá no meu back-end, eu mando um Cookies. Pode ser também de uma biblioteca JavaScript, eu mando um Cookies. E a partir desse momento, o próprio browser vai fazer um gerenciamento desse Cookies. Como que ele vai fazer esse gerenciamento? A cada requisição, ele vai mandar para mim. Eu posso passar alguns atributos, por exemplo, quando é que ele expira. Eu posso falar que esse Cookies, uma tag chamada HTTP only, ele só é acessível. O browser só envia ele para o back-end, mas não disponibiliza o acesso dele via JavaScript. Aí, eu me protejo de alguns ataques de injection de JavaScript, de CSRF, cross-site request-forgeting, enfim. Mas, essencialmente, como que funciona o Cookies no contexto de autenticação? Isso é como funciona no browser. No contexto de autenticação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar o meu site, ou o site de vocês. Vou digitar um e-mail, uma senha, vou clicar em entrar. Vai rolar um processo lá atrás de validação de usuário e senha. Tudo estando correto, o back-end devolve para o front-end e fala, olha, armazena esse Cookies aqui para mim. No .NET, o .NET tem um Cookies, ele é criptografado. E aí, a partir desse momento, o meu front-end, o browser vai guardar. E eu, no meu front-end, não preciso me preocupar com o Cookies, porque o browser faz esse papel de ficar enviando essa informação toda vez. E aí, lá no meu back-end, eu pego esse header do Cookies, consigo descriptografar e consigo verificar o usuário. Tá bom. Então, o que tem dentro do Cookies? O Cookies é criptografado. Ele vai conter as informações do usuário. Então, quando eu me logo, eu vou carregar lá para dentro do Cookies, qual que é o departamento dele, qual que é o grupo dele, qual que é a idade, outras tantas informações. E eu vou jogar ele para o Cookies. Por que a gente faz isso hoje? Porque se você é um pouco mais antigo como eu, a gente usualmente gravava essa informação do usuário, a gente gravava do lado do servidor. E aí, a gente tinha um problema de performance. A sessão morria, quem trabalhou com .NET, com Webforms, sofria desse problema. Aí, a sessão morria, derrubava todo mundo. E hoje não acontece mais. Por quê? Porque eu criptografo, no caso do .NET, a gente criptografa com AES, 256, com modo de operação CBC. E essa informação é importante. E aí, eu criptografo, e quando a gente criptografa essa informação, eu vou ter ali aquele plaintext. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem, mas é um formato ali do .NET de serialização. Ele serializou o objeto, não foi um JSON, mas depois ele pega aquele plaintext, ele consegue processar esse formato binário e transformar, por exemplo, num JSON, que aí a gente está vendo o ticket do .NET MVC. Essa é o formato do Node. O Java, por exemplo, o que ele poderia fazer? Ele vai criptografar, ele vai ter esse mesmo comportamento de criptografar, vai mandar para você, mas provavelmente ele pode usar um XML. O Node pode gravar em JSON mesmo, mas ele vai criptografar e vai guardar em JSON. E aí, aqui a gente vai chegar em alguns, isso daqui vai ter alguns problemas. Ele vai ter uns desdobramentos para nós sobre esse formato que a gente já vai falar. Qual que é o benefício do cookie? O browser, ele manda, por exemplo, de acordo com o domínio. Então, se eu tenho um domínio lá, www.desenvolvedor.io. Então, o browser, eu falo para o browser, olha, esse cookie aqui eu quero só mandar para o domínio www. Mas eu também posso controlar ele para mandar para o domínio blog.desenvolvedor.io. Posso mandar para o api.desenvolvedor.io. E aí eu vou compartilhar esse cookie. Só que aí é uma armadilha. E esse é o ponto que a gente vai começar a entrar nos benefícios do JWT. Por quê? A partir do momento que eu tenho vários subdomínios, também parte do princípio que eu posso ter uma arquitetura diferente. E aí quando, se eu estou em um ambiente que eu tenho múltiplas APIs, microserviços, ou qualquer arquitetura distribuída, qual que é o problema do cookie? Como eu falei para vocês, o .NET criptografa. E o .NET criptografa do jeito dele. É o padrão que ele usou. O padrão que os engenheiros da Microsoft falaram, a gente vai usar essa criptografia. E aí o .NET resolve esse problema da criptografia também, porque toda criptografia tem uma chave. E eu não conheço ninguém aqui que gerou a chave para o ASP.NET criptografar cookie, porque até dá para mudar? Dá para mudar, mas a gente faz. É meio que está lá. O Node vai fazer a criptografia do jeito dele, vai escolher o algoritmo dele, vai escolher a senha dele. Quando eu mando um cookie que é em .NET, para o subdomínio do blog ou da PIB que foi feito em Node, o Node pega aquele cookie e ele fala, eu não sei descriptografar isso, eu não consigo ler essas informações do usuário. E aí, qual que é o problema do cookie? O problema do cookie é que ele não é padronizado. E aí a gente evoluiu, e aí entra o JWT e o JWT resolve esse problema. Primeiro ele é padronizado, ele tem uma RFC. O JWT tem um header, o JWT tem um corpo, a gente já vai ver mais informações dele. Ele tem uma assinatura. E se eu usar uma biblioteca de JWT para a ASP.NET, ele sabe lidar com JWT. Se eu usar uma biblioteca de JWT para Node, ele vai saber ler o mesmo JWT. E aí eu resolvo o problema do cookie. Então, vamos ficar por aqui, esse problema que o cookie tem. E aí, o que acontece? Quer dizer que o cookie é ruim? Não. Quer dizer que o cookie é prático. O browser está resolvendo um problema para mim. Eu não preciso adicionar uma biblioteca no meu JS. Não preciso controlar essa biblioteca no meu front-end e lidar com os problemas de segurança que isso vai me trazer, porque o browser já resolveu. E aí o cookie, ele é perfeito, porque você bateu um cookie lá no back-end, mandou para o usuário, acabou. Você não precisa mais gerenciar. Você facilita. E quando a gente adiciona complexidade na nossa aplicação, o que acontece? Complexidade é custo. E você vai ter que dar manutenção nisso daí. Então, o cookie, ele é prático. Ele é muito seguro. Quer dizer que o JWT é melhor que o cookie? Não. Só quer dizer que ele tem um cenário, um escopo bem definido. Ele é muito bom para server-side rendering. Ele é muito legal. Para o monolito, ele é muito interessante. Ah, Bruno, mas eu uso React. Qual que é o problema? A gente não está falando aqui da tecnologia ser React, ser Angular. A gente está falando que dentro do contexto em que eu tenho um monolito, uma única aplicação, uma única API, ele é muito prático. Eu não preciso trazer a complexidade do JWT, que a gente já vai falar dela, para cá, para resolver um problema aqui e que já está resolvido por muitas frameworks. Então, um cenário mais simples. Vai de cookie, seja feliz. Você não precisa lidar com as complexidades do JWT. Então, cookie é esse cenário simples. Agora, vamos falar um pouquinho mais e olhar para o JWT. O que acontece? com o JWT. Aqui. Esse é o formato dele. Ele tem um header, um board e uma assinatura. Vocês estão cansados de ver. Eu não vou ficar batendo muito nessa tecla. O JWT, diferentemente do cookie, a gente passa ele em um... É um consenso, tá? A gente passa ele em um header chamado authorization. E aí pode ter bear na frente, não pode? Aí você vai passar o JWT. E aí a nossa aplicação vai pegar esse JWT, vai fazer a validação. E o JWT, ele tem alguns cenários. Qual que é o principal cenário dele? É você conseguir compartilhar esse JWT. Mas aí você vai falar, Bruno, eu vou adicionar uma framework no meu front-end e vou resolver esse problema. Não é um problema para mim, eu uso o JWT. Mas aí qual que é a armadilha? Porque muitos de nós desenvolvedores, a gente não está olhando para o JWT com devido carinho e cuidado do ponto de vista de segurança. Por quê? Quando você usa um cookie, eu falei da chave de criptografia. Como que você vai fazer para assinar o seu JWT? Você também precisa de uma chave de criptografia. Lá no .NET, os engenheiros da Microsoft resolveram para você. Onde que eu vou gravar essa senha do JWT? Como que eu vou compartilhar essa senha do JWT entre essas NAPs? Eu vou precisar resolver. E aí você percebe que se eu conseguisse padronizar o meu cookie, compartilhar entre N aplicações, eu teria o mesmo efeito? Teria. Por que a gente não faz isso? Porque a gente foi ensinado a usar JWT e aí a gente, nesse cenário de compartilhar o cookie, eu tenho que resolver o problema da chave de criptografia. É exatamente o mesmo problema que eu trouxe com o JWT. Eu vou ter que resolver. O JWT, a chave de criptografia, o recomendado pelo NIST é a gente trocar a cada um ano. Quantas vezes a gente troca a chave de criptografia do JWT? A gente está usando uma chave simétrica ou assimétrica? Qual que é a diferença? O nosso cookie, ele usa o AES. O AES é um algoritmo de criptografia simétrico. E aí a chave fica guardada dentro da nossa API. Quando a gente usa um JWT, a gente pode usar simétrico, que é o HMEC. Só que aí eu tenho que compartilhar essa chave. Então você tem 16 times dentro da sua empresa e aí você vai ter que passar a chave para ele. Olha, compartilha, valida aí. Qual que é a alternativa? É utilizar uma chave de criptografia assimétrica. Daí eu vou usar uma RSA ou uma ECDSA, que são chaves de assinatura digitais e com modelo de chave pública e privada. E aí eu resolveria o meu problema JWT. Então perceba, qual que é a diferença do JWT para o cookie? Essencialmente, eu tenho que compartilhar o cookie. Eu tenho que compartilhar... Para não compartilhar, desculpa. Para não compartilhar o cookie, eu tenho que compartilhar o JWT e eu tenho que trazer o problema do compartilhamento de chaves para a minha mão. É um problema clássico de criptografia. Eu trago essa responsabilidade para mim. Eu trago essa complexidade para mim. Eu vou lá no front-end e tiro a responsabilidade e aquela complexidade que o browser resolveu e trago para mim. Eu falo, vou colocar uma biblioteca aqui. Aí eu vou ter que lidar com problemas de injeção de JavaScript, com CSRF. Eu estou trazendo toda essa complexidade. Qual que é o benefício disso, de trazer essa complexidade? O JWT é um formato padronizado através de uma RFC que eu tenho várias bibliotecas em todo o ecossistema mais comum, Node, Java, Python, que consegue ler esse JWT. E aí eu ganho essa interoperabilidade desse token. Aí a informação de todas as minhas APIs conseguem ler as informações do usuário. Esse é um cenário ideal para JWT, quando você tem um ou mais APIs. E o preço que você paga por isso é trazer essa complexidade para você. Você está gerenciando. Eu sei que muita gente não pensa nisso. As nossas comunidades geralmente não nos informam disso, mas esse é o preço a se pagar. E aí a gente tem um ecossistema de muitas APIs. E aqui a gente vai vir para o próximo ponto, que é o OAuth 2. Se você não sabe, o OAuth 2, 99,9% de todos os players de OAuth 2 do mercado usam JWT. Aí eu pergunto, mas qual que é a diferença, então, entre eu utilizar um JWT puro e adicionar um OAuth 2? E o problema dentre os dois, ele não está no modelo de compartilhar cookie, JWT e senha. Ele vai residir no token. E aí eu vou dar alguns cenários aqui para a gente refletir sobre quando que eu vou usar um JWT puro, trazer toda essa complexidade, ou quando eu vou para um sistema ainda mais complexo, que é o OAuth 2. O problema do token é quando eu vou pensar em utilizar o OAuth 2. Ambientes de microserviços são extremamente complexos. dentro das nossas empresas, se você trabalha em uma empresa grande no Brasil, você deve ter lá dois, três mil desenvolvedores, uma dezenas de centenas de APIs em N linguagens diferentes. Cada aplicação que é cuidada por um time ou pelo outro vão ter níveis de permissionamento diferente na API ou naquela aplicação. E aí o que acontece? Se quando eu logo o usuário e eu fosse pegar todas as permissões dele de todos os sistemas de dentro da empresa, eu muito provavelmente, em alguns casos, eu talvez teria aí um token de um mega, porque ele vai ficar recheado. E aí eu vou começar a trafegar para pegar, sei lá, um ICO, eu vou trafegar uma informação de um mega. se o meu usuário está se logando através de um mobile, um Android, em que a gente tem a questão dos dados móveis, depende de onde ele está e ele tem que ficar consultando uma API, eu vou ficar passando um hook, um JWT de um mega? Não. E aí o que acontece? É onde o OAuth 2 vai entrar e vai brilhar muito. Então, o OAuth 2 vai resolver um problema para a gente do token. E aí eu vou dar um exemplo em um cenário mais palpável. Aqui é um recorte de um cálculo de seguro de uma seguradora aqui do Brasil, da Porto Seguro, que é uma empresa que eu participei ali de um projeto deles de autenticação e autorização. Vamos lá. Quando o corretor entra na tela dele para fazer um cálculo de seguro, ele vai fazer um cálculo de seguro o quê? Seguro de automóvel? Seguro residencial? O seguro empresarial? E aí ele vai se logar nesse sistema. E aí esse sistema ele vai emitir um token para ele que corresponde a todas as APIs e permissões que ele pode fazer a partir daquele ponto do cálculo do sistema de cálculo de seguro. Se esse mesmo corretor acessasse um outro sistema, eu teria que gerar um outro token para ele com informações diferentes. Por que isso? Porque eu não posso colocar tudo no mesmo token porque senão eu vou ter um problema de performance. Eu vou começar a trafegar muito dado. Então, quando eu entro ali para calcular um seguro, eu vou gerar um token para ele menor. Vai conter só as permissões para ele utilizar esse sistema de cálculo. Então, por exemplo, quando ele bate ali no botão calcular automóvel, vai bater em uma API, por exemplo, porque é tipo uma Serasa. Aí no Serasa vai consultar algumas informações e aí para chamar essa API do Serasa, qual que é o token que está indo? É o token do corretor ou é o token que dá API de cálculo de seguro? Provavelmente é da API de cálculo de seguro. E aí eu vou dar um exemplo. Antigamente, toda vez que você batia nesse cálculo de seguro, ele literalmente ia lá na Serasa. A Serasa cobrava um real dele, um exemplo, cobrava um real pela consulta. Aí, esse, o Bruno, vamos colocar eu, eu fui fazer um cálculo de seguro, fui no corretor A, um real para aquele cálculo. Aí eu fui no corretor do lado, corretor do lado do que ele fez? Ele entrou na porta de seguro, foi calcular mais um real da Serasa, porque aí eu fui no terceiro corretor, aí eu fui fazer um seguro residencial. E aí toda hora está batendo na Serasa e está dando um, pegando um, pagando um real. Qual que é o modelo óbvio? Bom, peraí, eu vou colocar um grupo, um grupo de APIs ali na frente, que se eu não tiver essa informação na minha base de dados, porque eu sei que ela é consultada, esse mesmo, uma pessoa é consultada várias vezes, aí sim eu vou na Serasa. Só que essa é uma API que não serve só para o cálculo de automóvel, ele vai servir para a empresa inteira. então você vai ter um time e esse, por exemplo, o Biro aí, ele tem mais de 100 APIs. Então quando o seguro de automóvel vai consultar o Biro, ele não está vendo um API, ele está utilizando um conjunto de APIs que atendem ao negócio dele. Se é um seguro residencial, ele vai utilizar outro conjunto de APIs para o cálculo residencial. Só que esse token provavelmente não está passando a informação do corretor ali. O corretor, eu já fiz o nível de permissionamento dele na primeira API. O token dele já deu acesso ali. Quem vai gerar esse token é a própria API que faz o cálculo de seguro. E aí, olha a pressão que eu começo a colocar em cima do token. Eu começo a colocar muita pressão em cima dele, porque eu vou ter que gerar um token para a API, um token para outro time, um outro token para o usuário. Aí tem um sistema de back-office, tem um sistema de IA que também consulta o Biro. Esse sistema de IA que consulta ali o Biro, também tem um token, que é a dele, porque ele conjunta um outro conjunto de APIs. E aí, esse sistema de IA tem um back-office, que aí é um usuário da empresa, empresarial ali, que usa, que também tem um token diferente. Então, perceba que, a partir do momento que eu começo a ter um ecossistema extremamente complexo de microserviços, não dá para você trafegar cookie por aí, não faz o menor sentido. O JWT, eu vou ter o problema, eu vou trazer toda a complexidade de gerar esse token para a minha mão. E aí, claro que você não vai fazer isso, você tem, aí você tem todo um grupo de especificações do OAuth 2 para você gerar e gerenciar esses tokens. Como que ele vai, o OAuth 2, ele vai trabalhar? Eu vou trabalhar com escopos, qual que é o front-end que está acessando, qual que é o usuário, quais APIs ele quer consultar, esse token é para um robô ou esse token é para um ser humano? Esse token é para ele usar no front-end ou esse token é para uma API back-end? Então, perceba que... e aí perceba que a complexidade vai ser resolvida com o OAuth 2. uma outra coisa que também acontece muito no nosso ambiente é o microserviço não deveria depender do outro, mas aí vocês já perceberam que um microserviço depende do outro e isso acontece que no mundo perfeito, você fala, não Bruno, no meu mundo porque eu gero um token aqui, vem aqui, tudo bonitinho. Gente, no dia a dia, nas empresas, um monte de gente vai quebrar as regras e a realidade é que um monte de API vai consultar outras APIs o que coloca ainda mais pressão em cima do token. Então, essencialmente um OAuth 2 ele vai resolver o problema do token. Ele adiciona mais segurança? Adiciona mais segurança porque um ambiente de microserviços com muitas APIs, com muita pressão sobre o token requer mais segurança. Então, ele tem especificações que fala para você ter também mais segurança, mas esse é um papo que fica para outra hora. Agora, nesse momento, quando a gente usa o OAuth 2, quando eu tenho muita pressão sobre o token e eu não estou olhando se é um JWT, se é um PUC, eu estou olhando para o token. Aqui é mais um exemplo de pressão em cima do token e aí eu trago aqui o Facebook e o Spotify. Vou dar um exemplo. Quando você acessa o Spotify e aí, aliás, volta, quando você acessa o Facebook lá na página do Facebook, você pode colocar um post no seu nome, certo? Você pode ir lá e digitar, olha, estou indo hoje para o DDC. Legal, você posta. Quando eu acesso o Spotify através do Facebook, isso está dando direito para o Spotify postar na minha timeline? Não. Eu só estou cedendo algumas informações que eu previamente cadastrei no Facebook para o Spotify para facilitar a experiência do usuário e o que é isso? O que isso quer dizer? Que o token que o Facebook gera para o Spotify tem um nível de pressionamento menor do que o mesmo token que ele gera para a página do Facebook que você utiliza. Então, o ALF2 ele também resolve esse problema ainda que sejam clientes foras da empresa através dos protocolos Open End Connect e o ALF2. O que é um SSO? Quando eu uso uma quando eu uso o ALF2 usualmente você vai partir para um sistema um single sign-on que é o nome oficial e tanto o single sign-on por baixo do plano vai usar o ALF2. Ele é uma cola ele é uma cola que vai colar vai resolver o problema do token para as várias frentes da nossa empresa então se eu tenho ali vários clientes B2B que consomem as minhas informações através de APIs o SSO vai gerar token para cada um dos meus parceiros com nível de permissionamento específico para eles a mesma coisa acontece para os sistemas que estão na cloud vai bater lá no SSO vai gerar o token vai validar esse token a mesma coisa para sistemas legados vai bater no SSO vai validar o token vai gerar token então o SSO é uma cola ele cola todas as todas as frentes do nosso ecossistema para resolver o problema do token que o token é muito complexo dentro das nossas empresas e aqui para finalizar eu quero falar num trade-off muito clássico que toda vez que alguém vai fazer autorização e aí a pessoa sempre pergunta sempre cai nessa sempre cai nessa eu vou fazer autorização da minha API eu recebi o token lá do SSO eu passei esse token para a API quem que valida? ah, mas Bruno eu vi na internet que eu posso validar no API Gate principalmente o API Gate da AWS que você pode conectar ali um validador do token mas tem lugar que o .NET valida dentro da aplicação e aqui é um cenário de trade-off se você valida na API você ganha granularidade cada desenvolvedor vai fazer a sua própria validação das políticas para ter acesso àquela API ou àquele endpoint só que aí você está compartilhando a responsabilidade com o seu time por outro lado se você for fazer uma validação num ponto único e o maior exemplo é um API Gateway eu vou fazer no API Gateway você centraliza a sua permissão porém você vai ficar vai ficar com um sistema uma API ali de validação desses tokens inchado e aí aqui é um trade-off que não tem que resolver que é só você e seu time vai conseguir responder eu compartilho ou eu trago para a mão de alguém que conheça e faço essa autorização e esse aqui é um cenário que é muito recorrente e eu trouxe aqui para vocês porque não tem uma resposta certa a resposta vai depender aí do seu time da decisão que vocês tomarem e o que eu tinha para falar para vocês hoje é tentar responder aquela pergunta como a gente vai fazer a autorização da nossa aplicação a gente vai ter que olhar para o cenário da nossa aplicação se a gente vai para um ambiente de microserviço se ele é muito complexo com muitas APIs de uma empresa muito grande com centenas de nível de permissionamento o ALF2 e se eu vou fazer algum sistema simples com baixa complexidade não necessariamente com baixa complexidade mas um monolito vai de KUK seja feliz não traga essa responsabilidade para você o JWT não é uma evolução do KUK eles não concorrem eles são utilizados para cenários diferentes perguntas? Música Legenda Adriana Zanotto